Muitas portas se fecharam pra mim, sem razão De repente eu encontrei você Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal! A Disney resolveu liberar as coisas assim todas de uma vez, não é mesmo? Liberou o segundo teaser de Aladdin E agora liberou também o primeiro teaser trailer de Frozen 2 Inclusive eu já fiz react desse trailer aqui no canal essa semana Então eu vou deixar nos cards aqui em cima pra vocês E também na caixa de informações aqui embaixo o link desse vídeo Então, o que acontece? Eu fiquei tão animada com esse teaser trailer de Frozen 2 Que eu resolvi fazer esse vídeo analisando frame a frame desse teaser Enfim, vamos logo começar essa análise porque tem muita coisa pra falar E eu não quero que esse vídeo fique gigante Depois de fazer o react, depois de assistir a primeira vez esse teaser trailer Eu assisti várias outras vezes Muitas e muitas e muitas E eu fiquei parando de frame em frame Pra conseguir encontrar pistas, encontrar coisas ali escondidas E pra conseguir entender um pouco mais do que eu queria falar esse novo filme A primeira coisa que eu percebi, assim como muita gente deve ter percebido também É que esse filme parece que vai ser um pouco mais dark Ele começa ali numa atmosfera bem escura Bem meio sombria ali naquela praia com a Elsa Inclusive é uma praia muito parecida com as praias que tem aqui no Canadá E daí tá tendo uma tempestade que eu achei bem parecida com a tempestade Que matou os pais da Elsa, né? Que causou aquele naufrágio em que eles morreram E no vídeo do react, quando eu terminei de assistir o trailer Eu falei que talvez tivesse uma coisa a ver ali com a morte dos pais da Elsa e da Anna Essa cena inicial Porém, assistindo o trailer outras vezes Eu percebi que a Elsa, ela meio que parece que tá treinando Enfim, muitas possibilidades nessa primeira cena aí que aparece Que, aliás, é mais da metade do trailer E nesse início a gente já percebe que esse filme talvez traga muito mais ação do que no primeiro filme É um trailer que traz muita ação Na verdade eu achei que traz mais ação até do que a história Porque a história fica um pouco ali confusa Daí a cena seguinte é aquela que a Anna sai assim numa janela Que parece ser do Palácio de Arendelle E ela vê um monte de losango suspenso E o que serão esses losangos? Ela parece que tá assim com a cara bem de preocupada Como se tivesse acontecido alguma coisa E esses losangos parecem ser feitos de gelo Pelo menos é o que eu acho E outro lugar que esses losangos aparecem é no pôster do filme O pôster do filme é aquele desenho clássicozinho do floco de neve E esses losangos compõem o floco de neve E esses desenhos podem ter a ver com uma outra coisa que eu vou falar mais pra frente no vídeo Mas já vou aqui dando gostinho São quatro símbolos diferentes E eu acho que isso tem a ver com os quatro elementos da natureza Fogo, ar, água e terra E pra pirar mais ainda nisso Gente, esses desenhos aparecem não só nos losangos do pôster Mas também nos losangos lá da cena da Anna Logo na cena seguinte a gente vê o Kristoff e o Sven Correndo com outras renas Numa floresta que parece que tá ali no outono O clima tem bem aquela cara de outono das florestas americanas Que tudo fica laranjinha e tal É bem naquela época que as folhas começam a cair E vocês vão ver que todo o trailer tem mais ou menos essa vibe de outono E o Kristoff tá aí com a cara muito preocupada Ele parece que tá correndo atrás de alguma coisa Então parece que aconteceu alguma coisa e ele tá aí correndo pra tentar ajudar Logo depois a gente vê uma cena onde a Anna tá num lugar muito escuro Que parece ser uma caverna talvez É um lugar cercado de pedras e ela tá assim sentadinha, bem encolhida E essa cena lembra muito aquela cena da Elsa no quarto dela no primeiro filme de Frozen Aí a próxima é uma cena que a Anna tá aí subindo numa pedra e daí ela pula de um lugar pro outro Percebam que o cabelo da Anna tá diferente daquela cena lá dos losangos Naquela cena o cabelo dela ainda tá igual ao do primeiro filme Mas aqui o cabelo dela já tá diferente, tá com um penteado diferente, ele tá mais solto, tá sem tranças E isso provavelmente demonstra que é um outro momento do filme Talvez aquela outra cena dos losangos seja no início ali do filme E essa cena seja ali um pouco pela metade Em seguida a gente vê a Elsa tentando proteger o Olaf de um fogo que tá cercando eles dois E não é um fogo qualquer, um fogo normal É um fogo meio rosa e azul Muito provavelmente é um fogo relacionado à magia Porque não é aquele fogo tradicional que a gente conhece Fora que ele tá exatamente no entorno da Elsa e do Olaf Então provavelmente eles estão enfrentando alguma coisa nessa cena E aí logo depois vem uma cena que tá deixando todo mundo mega curioso Porque apresenta dois novos personagens Nessa cena aparece uma menina e logo depois um menino Eles estão cercados ali daquelas folhas que caíram das árvores no outono e tal E simplesmente aparece um vento que percorre assim um caminho Daí chega no menino e revela ele Porque na verdade ele meio que parece que tá embaixo ali das folhas E esse vento suspende o menino no ar Eu assisti essa cena várias e várias e várias e várias vezes Passando de frame por frame Mas eu ainda não consegui entender se esse vento vem da menina Ou se esse vento vem de outro lugar O que nos leva a pensar Será que vão ter outros personagens com poderes nesse novo filme? Geralmente uma continuação de uma história Uma continuação de uma franquia Expande o universo daquela história E eu acredito que é exatamente o que vai acontecer aqui Esse teaser como eu já falei tá muito envolto com essas questões de outono Parece também que nos apresenta outros poderes que tem a ver com os elementos da natureza E pelo menos pra mim aqui nesse trailer aparecem quatro elementos da natureza A água, o fogo, o ar e a terra Que seria naquela parte que a Ana tá ali na caverna As pedras elas também representam o elemento terra Fora que também parece que existem algumas pessoas ou uma pessoa Que consegue dominar outros elementos Então será que vão haver outros personagens Cada um com um poder referente aos elementos da natureza? Uma coisa bem assim, Capitão Planeta Ou será que vai ter talvez um vilão que domine todos os quatro elementos? Ou talvez as duas coisas? E daí a Elsa e a Ana estão procurando pessoas que dominem os outros elementos Pra enfrentar esse vilão? Como eu disse, muitas possibilidades nesse trailer E além dos quatro elementos, a gente também pode relacionar com as quatro estações do ano O Frozen 1 é mais focado na Elsa e mais focado no inverno Esse Frozen 2 parece que traz muita questão do outono E talvez tenha algum personagem que tenha esse poder de outono E como a gente sabe, os ventos fortes são característicos dessa estação Daí aparece o fogo, que talvez venha aí representar o verão E onde é que ficou então a primavera? Será que nós teremos Frozen 3? Será esse um filme de meio? Geralmente filme de meio tem muita ação E tem essa reunião de personagens De vários personagens E que no final culminam aí em um terceiro filme Lutando contra um grande vilão mais forte Eu acho que Frozen tem tudo pra ser uma trilogia O primeiro filme vindo aí apresentar o universo da história O segundo sendo um filme de muita ação e expansão de universo E o terceiro vindo como uma grande conclusão dessa história E sendo assim, talvez esse poder da primavera apareça só no terceiro filme Quem sabe? Então me conta logo aqui embaixo se você concorda comigo Que Frozen tem tudo pra ser uma trilogia Daí continuando a próxima cena Aparece o Kristoff, o Sven, Anna, Elsa e o Olaf E os cinco observando uma paisagem que com certeza não é Arendelle Uma paisagem toda aí no clima de outono E uma coisa importantíssima a se falar aqui É sobre o resumo do filme que saiu E ele diz que Elsa, a rainha da neve e sua irmã Anna Embarcam em uma aventura longe do reino de Arendelle Ou seja, muito provavelmente grande parte dessa história não vai se passar em Arendelle O que é outra coisa que me leva a crer que esse é um filme de meio E que vamos ter um Frozen 3 pra concluir essa história Porque filmes de meio geralmente também são filmes de missão Agora me diz que missão tão importante a essa Pra tirar a rainha e a princesa de um reino ao mesmo tempo E aí as folhinhas do outono Essas folhinhas bem características dessa época Que inclusive é a folhinha da bandeira do Canadá Elas vêm com o vento e vêm trazendo o título do filme Frozen 2 E no final uma cena que deixou todo mundo assim Meu Deus, o que vai acontecer? Que é o Kristoff, a Elsa e a Anna andando pela floresta E de repente a Anna percebe alguma coisa atrás deles Saca a espada do Kristoff e corre lá pra atacar essa coisa Então quem será que está aí perseguindo eles? Eu acredito que não seja o vilão Mas só esperando pra ver E agora sem comentar uma cena específica Eu vou falar sobre algumas coisas que eu pensei quando eu vi esse teaser E também sobre algumas possibilidades pra história Aparecem algumas cenas em que o Kristoff, a Anna e a Elsa estão juntos Porém também aparecem cenas deles separados Então isso nos mostra que em algum momento do filme eles vão estar juntos em uma missão E em outros momentos eles vão ter talvez missões separadas Coisa que é extremamente importante porque desenvolve separadamente os personagens Mas também sem deixar de desenvolver a relação entre eles O Olaf também aparece junto do grupo E em outro momento só ele e a Elsa Que é aquela cena do fogo Que eles estão na floresta e rodeados por um fogo azul e rosa E outra coisa muito importante a se comentar Aqui são os dois personagens novos Eu pensei, assim como acredito que muitas pessoas Que esses dois personagens poderiam ser os pais da Anna e da Elsa Só que mais jovens Porém analisando frame por frame a cena em que eles aparecem O menino pode até ser o pai da Anna e da Elsa Mas a menina eu acredito que não seja a mãe delas Mesmo tendo a possibilidade de ser uma versão mais nova da rainha Mas a mãe da Elsa e da Anna tem o olho azul E pelo que eu pude ver nessa cena Eu pausei, tirei print, tentei ampliar e aproximar Para ver o rosto da personagem Essa menina nova parece ter o olho castanho Então por isso eu acredito que ela não é a mãe da Elsa e da Anna Porém, se o menino for mesmo o pai da Elsa e da Anna Quem sabe essa menina que aparece ao lado dele nessa cena Seja uma amiga dele que ele tinha na infância E daí ela pode aparecer nesse filme novo mais velha E quem sabe seja exatamente essa mulher Essa nova personagem Que a Elsa e a Anna estão indo atrás E aí essa cena na verdade seria um flashback Dessa personagem com o pai das meninas Concorda comigo? Não concorda comigo? Deixe um comentário aqui embaixo Me contando quais são as suas expectativas para esse filme E se você gostou desse vídeo Clica no curtir aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Para ficar sabendo assim que sair vídeo novo Porque o YouTube não está mais avisando todo mundo Um grande beijo Até o próximo vídeo E let it go Let it go Let it go Let it go Can't hold you back anymore Let it go Let it go Turn away and slam the door Let it go Let it go